Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês aí mais um videozinho de reciclagem, tá? E hoje eu vou estar fazendo o quê? Hoje eu vou estar fazendo um bebedouro para beija-flor, né? Então, para isso eu tenho aqui uma garrafa, né? Essa garrafinha pequena de plástico, de pet, né? E também tem essas florzinhas aqui que eu fiz com tampinhas. Primeiro eu vou mostrar como que eu faço essas tampinhas, essas florzinhas, tá? De tampinha, tá bom? Então, bora lá. Aqui. Aqui eu tenho a tampinha normal, ó, de leite, né? Vou estar até preparado aqui já. Então, eu vou fazer o quê, ó? Vou separar, tem essas divisóriasinhas aqui, então eu vou estar fazendo aqui. Vou estar cortando no meio. Aqui já passei o estiletezinho, agora eu vou abrir aqui assim, né? Opa, tem mais um aqui ainda. aqui. Agora eu vou abrir elas assim, ó. Ai, não tem mais uma. Ó, abri elas assim, né? Agora eu vou pegar a tesoura e vou cortar ela assim, ó. Assim. Agora eu vou virar ela assim, e vou pra lá. Só ir fazendo assim, ó. Ó, já vai ficando com as pontinhas, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Prontinho. Prontinho. Está pronta a florzinha. Beleza? Aí aqui eu já tenho outras prontas, já, ó. Eu tenho várias delas prontas, ó. Vocês podem ver que eu já fiz. Pra adiantar, né? E agora vamos fazer a montagem na garrafinha. Agora eu vou estar colando, né? As florzinhas aqui na garrafa, tá? Vou usar cola quente, mas pode estar usando cola bonde também, né? Que é, acho que até melhor do que cola quente, eu acho. Mas eu espero que não que funcione essa cola quente. Então eu vou passar aqui. Vou passar assim, que é pra deixar um vãozinho, porque eu vou estar furando a tampinha depois, né? E agora eu vou colar aqui. Vou pegar a outra. A outra. Prontinho, colei. Agora eu vou pegar essa tampa. Vou... Essa argolinha aqui, pessoal, é aquela que fica aqui. Eu tirei ela, né? Limpei. E vou estar usando ela pra estar colocando aqui nessa tampa aqui. Prontinho, colei. Aqui, passando mais cola aqui, pra ficar bem firme, tá? Agora, pessoal, eu vou estar usando esse alicate com esse prego que tá aqui na ponta, tá? Porque eu não tenho aqueles ferrinhos de... Acho que é de rende-sodar, não sei como é que é o nome, já, pessoal. Então eu vou usar esse aqui. Aí eu vou estar esquentando aqui, ó. Acendi uma vela aqui, vou estar esquentando aqui, ó. E vou estar fazendo os furinhos, tá bom? Vou estar fazendo os furinhos. Assim que tiver tudo prontinho, eu volto com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já furei, ó. Fiz os furinhos. Ó, todos furadinhos. Tá bom? E aqui tem mais outro. Tá vendo? Os dois aqui, ó. Aí eu colei, né, aquela argolinha aqui em cima, né? Passei a cola aqui, ó. Ficou bem fixadinho. Tá vendo? E agora eu vou botar água nele pra mostrar pra vocês como que ficou o final, tá? Então, pessoal, esse é o resultado final. Aí está o bebedouro pra beija-flor. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, deixa o joinha aí, tá? Aí aqui eu botei umas argolinhas. Eu botei o ferrinho, né, o arão pra segurar, né? E aí esse é o resultado final. Tá bom? Eu quero desejar a todos uma boa tarde. E peço a vocês, as novas pessoas que estão chegando aí agora. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha, tá? Se vocês quiserem fazer uma visita na minha playlist, pessoal. Pra quem gosta de comidinhas caseiras, eu tenho uma playlist de comidinhas caseiras, tá? Tem algumas receitinhas de bolo, de sobremesas. E também eu tenho uma playlist dos meus gatos. Pra você que tá aí do outro lado da telinha, se você gosta de gato, também tem essa playlist de gato, tá? Dá uma passadinha lá. E se gostar, deixa sua inscrição aqui no meu canal, tá bom? Pra tá me ajudando, me apoiando, tá? Desde já eu agradeço muito, 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 muito. Muito obrigado. E fique todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.